Já estamos com o Mano Gensa, também está aqui na linha, Mano Gensa, é verdade, você que está aí desse lado, nos diga que há algo aqui que é entre nós, encosta aqui, encosta aqui Mano Gensa, encosta aqui, encosta, encosta Mano Gensa, vem cá, encosta, vem cá, vem cá, Mano Gensa, como é que você está a ver essa situação da questão das ONGs, a questão das ONGs, eu quero entender isso melhor, como é que, como é que o trabalho que se quer levar a cabo, com relação a essa nova lei de regulamentação das ONGs, como é que isso vai afetar a vida e as liberdades que foram conquistadas durante esse tempo, fala no grupo que a gente falou isso, Mano, estamos aqui de ouvido. Eu penso que, para mim, foi um estudo municioso, muito profundo feito pelo João Lourenço, por via de uma equipa, porque eles conseguiram perceber, do facto, que os níveis de aceitação de João Lourenço estão muito baixos, as eleições de 2022 foram muito reinidas, e ele perdeu as eleições, porque, não somente com a oposição, mas com o povo, e, quando falo com o povo, automaticamente, com aquela força do meio, que podemos chamar de sociedade civil, ou seja, a consciência cívica não votou na oposição, do facto, que era a Frente Patriótica unida, como milidade, votou por saturação, e acreditou no projeto. Então, a equipa do João Lourenço consegue perceber que a oposição, de facto, hoje está sendo protegida pela força do meio, que é a força da consciência cívica. Então, urge a necessidade de perseguir ativistas, perseguir ONGs, perseguir fazedores de opinião. Então, quer dizer, as ONGs agora estão nesse processo do alvo delas serem abatidas, porque elas também são institucionais. Eu penso que estamos numa posição, numa posição de privilegio, do ponto de vista de discussão direta, com o próprio governo, que até é um governo ilegítimo, por causa do próprio processo eleitoral, que não houve lisura nem transparência, de agosto de 2022. Eu penso que é importante continuamos a fazer esse grande barulho para a elevação da consciência cívica dos angolanos, porque urge a necessidade dos angolanos darem um basto. Porque, com a Mariela, estamos em 47 anos, mais 3 anos, atingimos 50 anos, meio século, que os colonos portugueses foram, e o MPLA está estabelecido no poder. Está estabelecido no poder por via do poder da força e da exclusão do outro. Ou seja, quem não faz parte da entoragem do MPLA, essa não tem benesses, essa não cresce. É combatido. Não é cidadão. É apenas um indivíduo ou um habitante nesse espaço territorial de 1.246.700 km². Então, eu penso que estamos a ensaiar a cidadania para que um dia a gente seja cidadão de Angola. E nós conseguimos colocar governos legítimos no poder que venham por via do sufragio universal, pela vontade do povo, pelo voto e, acima de tudo, pelos programas que eles devem apresentar. Não por via de se imporem. O que estamos a ver é essa impunidade de quase 50 anos, esse desrespeito pela vida. Nós temos problemas básicos, Banariano. Comer em Angola é dificuldade, é difícil. Tem três refeições num país que produz petróleo, que tem grandes azidas de diamante, tem dos maiores quimberlitos, ou o quarto maior quimberlito do mundo, a céu aberto. Tem vários minerais, mas o nível de pobreza em Angola não se justifica. Porque nós não temos uma estrutura de governação que, primeiro, ela tem o sentimento de inclusão, de incluir todos dentro do orçamento, dentro da programação, do orçamento geral do Estado. Nós não sentimos isso. E há um irmão que saiu aqui agora, que é da Willa, que disse que nós temos quase 12 ministérios, mano. Tu não consegue encontrar cinco grandes ministérios em Angola que trabalham a 50%? É impossível. Mesmo o Ministério do Interior. É um antro da corrupção. Um antro da corrupção que facilita as altas patentes da polícia para protegerem o poder político. Porque é preciso estar ligados ao narcotráfico, aos desvios da Caixa Social, ao tráfico de órgãos, o controle sistemático do crime organizado, da extorsão contra empresários estrangeiros. É uma grande vergonha olhando para Angola. Então eu penso que essa Angola não é Angola merecida dos angolanos. Existe uma Angola merecida dos angolanos que será aquela Angola que a gente vai construir de irmão para irmão de cabine do Boneno do Mar ao Leste. Essa sim é que vai ser a Angola dos angolanos. Mas enquanto esta Angola existente é uma Angola do empelar. Então no dia 16 temos que paralisar o país. Ninguém sai de casa. Ninguém vai trabalhar. Começa no dia 15. Começa no dia 15. 15 e 16 ninguém sai de casa. Temos que paralisar. Temos que demonstrar que nós somos o povo e o povo é soberano. E no dia 17, de uma maneira pacífica, ordeira, vamos às ruas. Demonstrar a grande presença do povo. Nós não estamos indo nas ruas que é para destruir bens públicos. Eles falam com espíritos, com diários públicos. Não estamos indo nas ruas que é para queimar pneu. Estamos indo nas ruas por via de um espírito de pacifismo e de ordem. Mas acima de tudo para dizer que a gente discorda. Discorda com essas medidas econômicas que só assassinam o povo. Estamos a olhar isso na perspectiva de um genocídio social. Estamos indo nas ruas que é para dizer que a gente discorda. Discorda com essa proposta de lei de monodulização e controle das ONGs por parte do governo angolano. Que vai ser uma asfixia para a própria democracia. Estamos aí nas ruas que é para dizer. Somos um país com uma economia informal. Trancar a zunga é trazer fome nas nossas casas. Trancar a zunga é fazer com que as nossas irmãs ficam prostitutas. Trancar a zunga é fazer com que as nossas mães morrem de AVC. Então, uma economia que é praticamente informal, você quer cortar bruscamente a zunga. Isso é um atentado à população, isso é um atentado ao povo. Porque é um povo que sobrevive de uma economia informal. Nós não temos uma economia com robustez, controlada por angolanos. Nós temos uma economia mercantilista, que se traz produtos e se vende no mercado nacional. Não se produz nada, não se produz absolutamente nada ainda. Não se produz nada da verbanaria. Mas, eu digo, tu tens de olhar. Isso é uma cadeia de governação de quase meio século. Que Angola vive nesse processo da autodependência em tudo. Mas isso também acaba por ser. Uma porta de entrada para o enriquecimento de quem é detentor de cargo público. Porque a importação, a máfia da importação dá muito dinheiro. É aquilo que você disse, em Angola estamos habituados. O emprego habituado, que passa a ser rico, passa a ser milionário. Tu tens de trabalhar dentro das instituições públicas. É muito mais rápido ser rico. Porque tu tens acesso dos dinheiros dos orçamentos. Uns dinheiros que são dinheiros de todos nós. Dinheiro dos contribuídos angolanos. Dinheiro das comolos que se vendem. Então, você vende petróleo e ninguém sabe onde é que vai parar o dinheiro. Você tem um arromba de quase 2 bilhões de dólares na zona angola. E essa arromba começa no ano 2020, até os dias 2 que se descobriu. Essa arromba. Como é que você está a dizer que tu governas com transparência? Se você tem 2 bilhões que desapareceram agora. Como é que tu está a dizer que tu tens uma política focada e virada no combate à corrupção? Desapareceram 2 bilhões de dólares. Foram parar aonde? Ninguém sabe. Claro, e a Procuradoria-Geral da República de Angola, do Pita Gros, não sabe ter absolutamente nada. Essas estruturas, elas são estruturas amorfas. Por uma questão muito simples, a própria Constituição dá super-poder ao Presidente da República. E esse super-poder, dado em custo a tudo que eu digo, de titular do poder executivo, o resto que vem é auxiliar, Manariel. Então, quando tu olhas para a PGR, a PGR só serve para prender o indivíduo que o Presidente quer. Aquele que o Presidente sente-se que é adversário, ou inimigo ou oponente. Até eu vejo mais na perspectiva da palavra certa. Ele encara um oponente como inimigo. Foi ele que disse isso aí agora numa entrevista. Por jornaus preços. O que as pessoas perseguidas pelo MPLA, as pessoas sabem. Perseguidas. Acho que essa linguagem é uma linguagem coisa civilizacional. Exato. Ele acabou dizendo ao povo que ele persegue os seus adversários políticos. Isso é extremamente grave. E a gente não pode olhar isso. Porque ele não é um adversário político. E a Nibuleve. Exatamente. Porque ele está no cargo do Presidente da República, o mais alto magistrado da noção. E o comportamento é esse. É infantil. É muito importante. Use essa necessidade de a gente dizer basta. E repor a legalidade. E repor a legalidade da noção. Não significa dizer que a gente vai se instalar lá só. Podemos se instalar como não. Mas estamos a dizer que não vamos sair das ruas. Significa dizer que começou um processo de reivindicação e de boicote geral. Não parou por dia 17. Vamos continuar. Vai haver mais. Vai haver mais. Muito mais. Então eu quero fazer aqui um apelo por via do Fala Nação a todos os angolanos, principalmente aos rapazes do Mundinho. Vocês que são os pontos de disseminar a informação. a Associação Nacional dos Taxistas de Angola, a Agência Nacional dos Taxistas de Angola. Amados, não se enganem com esses cartões. Aos mototaxistas, não se enganem. Porque o MPLA é um partido que só promete e só engana. O MPLA não é sério. Não tem indivíduos sérios. Não tem indivíduos comprometidos com a nação, com o país. Não tem indivíduos comprometidos com o futuro. Porque o MPLA está no poder por via de dois fatores fundamentais. A aniquilação física das pessoas por via da opressão, do tiro, da bala, das cadeias. E outra, dividir para melhor reinar. Então só sabe dividir. Essa questão dos taxistas e os mototaxistas é uma maneira de dividir a sociedade. Porque eles sabem que essas são duas classes que geram a mobilidade a nível das grandes zonas urbanas e suburbanas do país. Se elas forem afetadas diretamente, eles poderiam parar a mobilidade urbana a nível das periferias e do centro. Mas automaticamente, com os cartões que estão acedados, é uma maneira de você amenizar a capacidade de raciocinar. Porque no fim de tudo, ele também e o próprio taxista e o próprio mototaxista são cidadãos normais como qualquer um. Que vão ver que o preço do frango subiu. Que vão ver que o saco de arroz também subiu. Que vão ver que o pão subiu. Que a manteiga subiu. Exatamente. Olha, a caixa de frango em Angola saiu de 8 mil para 13 mil. E o saco de arroz saiu de 8 mil para 11 mil. Então tudo já subiu. Tudo já subiu. Porque temos uma economia petrodependente. Que ela depende essencialmente do petróleo. Um país que é dos maiores produtores do petróleo do continente africano. Não tem uma refinaria. Porque não os interessa. Os interessa o quê? A importação. Porque a importação é uma massa que gera dinheiro. Para a elite do poder, a elite econômica que está instalada principalmente no Palácio da Presidência da República. Tem que entender onde está incluindo o próprio presidente. O João Lourenço. O João Lourenço é a fonte da corrupção em Angola. Ele correu com José Eduardo Santos para se plantar lá. Ele mesmo. Gasta um apelo às nossas mães zungueiras para também participarem neste convite da nação no dia 17. Para começar no dia 15 e 16. Um apelo às mamães zungueiras. O apelo não vai a ela. Vai para os filhos. Porque os filhos é que vão passar a mensagem nas mamães. Então, a todos os meninos e todas as moças. Todos aqueles que têm uma mamã zungueira. Passam o recado na mãe. Dia 15 fica em casa. Dia 16 fica em casa. E quando forem 20 horas do dia 16. Vamos bater panelas. Que é para dizer que esse é o grito de Ipiranga. O grito da liberdade. Porque no dia 17. Somos 32 milhões de angolanos. Temos de estar nas ruas. E principalmente queria fazer um apelo extremamente fundamental. É para a população do leste. E a população do norte de Angola. Os nossos irmãos do Ije. A Binda. E do Zaire. São muito prejudicados. Porque são as zonas de grande exploração de petróleo. E o nível de pobreza é extremamente pesado. E quando eu vou falar do leste. A população que vive em zonas diamantíferas. Manariel e Isidre. Estive nas lundas norte e sul. Estive no Moxico. Só não chegou quando o Cubano. O que eu olhei. Aquilo é um inferno. O que o MPLA criou no leste de Angola. É uma miséria autêntica. Um povo extremamente. Recuado do ponto de vista de consciência. De escolaridade. Não as colas no leste. Há pobreza no leste. Não as estradas no leste. Porque o MPLA corta as estradas do leste. Para que o povo do leste não venha para o centro. E não venha para o litoral. Que é para ter uma outra visão sobre a vida. Mas encontrei uma coisa muito bonita no leste. É a resistência cultural. Eles lá conseguiram se readaptar. Para sobreviver. Eu vi miúdos de sete anos de idade. Que estavam no garimpo, na Camanga. A transportarem paus de areia. Que é para ir levar para o rio. Para lavar mulheres grávidas. Mulher com bebê. Está no garimpo. E as zonas que o povo é proibido de meter o pé. Porque são assassinados a distância. Pelas seguranças das grandes empresas de mineração de diamantes. Dos generais que estão no poder. Isso é grave. Quer dizer, o MPLA é pior que o Colón. O Colón tinha uma lógica com o racismo. Porque era a lógica dele. Dizia que você preto ou sobrante. Sou melhor do que tu. Por via desse estudo biológico que eu fiz. Mas estou a te dizer, qual é a lógica do MPLAB? Negros explorarem pretos. Eles são psicopatas. É o que eles são. Não tenho. São psicopatas. Não tenho. Não tenho. Como é que está a linha? É isso aí. Enquanto os polícias estiverem sob o comando dos senhores João Lourenço, os militares. Mas nós vamos avançar. Os polícias não deixam de ser nossos irmãos. Eles passam a mesma forma que a gente passa. Passam a mesma miséria que a gente passa. Muitos polícias e muitos irmãos e muitos militares das Forças Armadas Angolanas. As mulheres são zungueras, por acaso. Esse é o grande dilema. E muitos deles são sustentados por zungueras. Porque os salários, quando vêm em atraso, as mulheres é que são o ponto de sobrevivência das casas. Isso é que é grave. E agora que as zungueras foram retiradas, a vida ainda vai piorar mais para os próprios polícias e militares, né? Não tem como. Não tem como. Fica duro. Fica pesado. Tá vendo? Então, a nossa missão também... Porque nunca vamos ver um militares ou uma polícia dar a cara a falar contra o João Lourenço. Nunca vai acontecer. Não. Fica descansado em relação a isso, mano. Tá vendo? Isto é um processo... É que estamos a viver, neste momento, o processo da emancipação e a tomada de consciência. O agente da polícia não deixa de ser cidadão. Agora, a função que ele exerce, ele é polícia. E a gente tem que se suspeitar. Mas ele não deixa de ser um cidadão. Então, a fome e a miséria estão para todos. A farda dele não trava a fome na barriga. Não trava a miséria. Nós vamos conseguir, com a nossa palavra, com a nossa linguagem de amor, de pacifismo e de emancipação, entrar na consciência de polícia, dos militares. Porque essas instituições que eu fiz aqui são instituições de natureza republicana. Ou seja, a polícia é uma instituição do povo. As Forças Armadas é uma instituição do povo. Não são instituições nem do MPLA, nem do João Lourenço. Então, irmão, fica descansado. A polícia não vai fazer nada. Claro que é duro. Mas a gente vai conseguir. Sabe por quê? Porque é o povo que está aí nas ruas. É a vontade de todos nós. Dos 32 milhões. Quando a polícia... O Gasta, quando a polícia ver a moldura humana por Angola, ela não vai fazer nada. A polícia não consegue travar 32 milhões de angolantes. O soberano está... A polícia não vai fazer nada. Não se preocupem com isso, que a polícia não vai fazer absolutamente nada. O soberano é que está a vir às ruas para dizer que não. Nós não queremos pagar 300 quanzas ou litro de combustível. Pode voltar no preço atual, no preço passado, que assim as coisas vão andar mais ou menos. Então, irmão, aí não se preocupa. Saia às ruas. Ande em grupo. É preciso estarmos em grupos. Não ande sozinho para não seres separado do grupo. Todos nós em grupos. Andar em grupos. E vamos marchar por Angola inteira de Cadindoconene, em todas as províncias, no dia 17. Mas não esquecer que a manifestação começa no dia 15, ficar em casa. E no dia 16, ficar em casa. E às 20 horas, bater a panela. Das 20 às 21 horas. E no dia 17, as ruas que nos pertencem, pertencem ao povo a falar. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça.